Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?! Ai, é um furacão! Ai, cara, que maldosa! Meu filho fezemos ainda vai ter que nascer, é só! Meu Deus, minha mãe deve ser uma louca! Eu já sei, eu vou cantar uma música para o meu filhinho! Vamos lá! Meu Deus, que mulher desafinada! Faz silêncio! Ai, eu acho que esse menino deve ficar muito entediado aqui dentro. Eu tive uma ideia. Vamos trazer um agito. Ai, para com isso. Ai, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Ai, eu acho que vai nascer. Eu preciso ir para o médico. Médico. Não se preocupe, minha linda senhora. Eu vou fazer o seu parto. Não bate em mim, senão eu vou bater no seu filho. Não, não, não. Deixa meu filho em paz. Respira. Porque eu estou com dor de barriga. Respira. Eu estou com dor de barriga, mas tem pulo. Então pera, vai, força, força, força. Isso, está nascendo. Nasceu essa coisa. Eita, coisa feia que nasceu. Ai, eu nasci. Oi, mãe. Você, meu filho. Meu Deus, mas que filhote de cruz. Eu nunca vi algo tão feio assim na vida. Ai, meu Deus, o que eu faço? Vem cá, levanta. Dá a mão. Levanta. Levanta. Dá força. Vai. Hoje. É igual o filhote de cavalo. Hoje eu tenho que nascer trotando. Agora vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Não. Escruda. Eu quero ficar com você, mãe. Escruda. Não, mãe. Escruda. Ai, minha mãe me deixou sozinha aqui. Eu quero muito falar com ela. Mãe. Mãe, deixa eu ficar com você, por favor. Dá licença. Não me enche. Mas é pouquinho. Eu quero subir com você. Sai daqui. Agora eu preciso fazer as minhas necessidades. Então pode dar o fora daqui. Senão você vai conhecer o negócio de lápis. Olha, põe na tua cabeça. Mas mulher, eu quero sentir o seu fedocinho, por favor. Sai, menino. Ai, que que é isso, meu Deus do menino. Eu acho que ele morreu por causa do fedor. Meu Deus. Vai. Acorda. Ai, o que foi? Levanta. Ai, eu tô dolorido. Ai, você que inventou de mim cá. Ficar junto no banheiro. Eu falei que eu não recomendava. Tá um cheiro ruim, mãe. É, quem mandou. Bem feito. Bem feito. Dá licença agora. A gente tá me atrapalhando no caminho. Eu tenho muita coisa pra fazer na minha casa. E você tá me atrapalhando. Tchau. Ai, que moleque. Só me estressa. Eu mando tuk, tuk, tuk na cabeça. Ai, eu tô mais. Ele come todos os meus doces. Ai, não. Ai, calma, mamãezinha. Eu tenho aqui pra você um chocolatinho. Tomara que você não se estresse. Pode pegar. Chocolate, linda. Ai, que bom. O que você tinha me falado mesmo? Que você queria passear, jogar videogame. Pode fazer o que você quiser. Contando que me dê meus docinhos. Eu fico feliz. Ó, tudo pra vocês. Mãe, tá bom, mãe. Eu vou jogar videogame. Adeus. Pode jogar videogame. Mas antes, me traz aqui a sua nota da escola. Eu quero isso, né? A minha nota da escola. Tá bom. Mal ela sabe que eu fui muito bem. Olha só aqui, mãe. Eu tirei um 10. Meu só, você tirou 10. É isso mesmo? É isso mesmo? Aham. Já foi 10 desobrigado. Ai, mãe. Mas é 10. Para. Tinha que ter tirado 11. 11? 10 é a nota máxima. Não me interessa. Minha mãe não gosta de mim. Mãe, hoje eu vou sair. Eu vou na casa dos meus amigos. Eu posso ir. Todo mundo vai. Você não é todo mundo. E se todo mundo pular da ponte, você pula também, que certo? Mas mãe... Não é fácil. Ai, você só não bate. Cu, por que você está tão tristinho? Eu estou triste porque eu queria muito ir. Deixa eu ir, por favor. Eu já falei que você não é todo mundo. Mas só dessa vez eu vou deixar. Mas, mas, não deixe levar o casaco. Tá bom, mãe. Pode deixar. Ai, galera. Eu vou conseguir ir. Mas eu não vou levar o casaco, não. Ela é uma chata. Ai, que frio. Se eu soubesse eu tinha ouvido minha mãe, eu não trouxe nada. Eu avisei para esse menino que ele ia sentir frio. Eu aposto que ele está sentindo frio. Mãe, cheguei de viagem. Ai, quem é você? Eu sou o filho bastardo dela. Filho bastardo. Você é filho do Huggy Wuggy? Aham. Ai, coitado. Huggy Wuggy, ó. Fede. Mas eu vou te falar uma coisa. A filha favorita sou eu. Você, sei lá. É mesmo? Quero só ver. Mãe, chegou essa coisa aqui? Hum, essa coisa não. Mãe, não é verdade que eu sou a filha favorita? E ele é o... Sei lá, vai embora. Eu acho que a gente ia embora. O que você acha? Hum, tá bom. Eu vou embora. Não falta na minha mala. Não vou embora, não. Mãe, dá um riso nesse cara. Minha filha, que saudade que eu estava de você. É claro que você é a minha filha favorita. Você está com fome? Se você quiser, eu vou lá. Eu compro uma pizza, um hambúrguer, uma nasanha. Tudo o que você quiser. E, Gu, respeite sua irmã e fale. Você está com fome? Eu estou com fome. O que você vai me dar de comer? Vai comer a ração do cachorro. Ração de cachorro? Não vou. Vai. Me serve. Ah, você não está com fome? Eu tenho que comer ração. A sua irmãzinha que vai comer comida boa. Você não. Tá bom. Ah, eu não gosto de ração. Mãe, eu quero outra coisa. Eu acho que você não está merecendo, não. Inclusive, você está de castigo. Vai lá de castigo. Você responda. E vamos comer a ração do cachorro. Quem mandou comer a ração do cachorro? Não era para comer, não. Você é tu que dá cabeça. Vai levar mais tu que ainda. Ah, tá bom, mãe. Olha só. Eu já fiz toda a minha lição de casa. Agora, eu posso mexer no meu celular? Não, não pode. Vai lá para a casinha do cachorro, que é onde você tem que ficar. Ih, se deu mal. Ô, mãe, eu estou com várias atividades atrasadas. Já faz umas duas semanas. Eu tirei zero na prova de matemática. Tirei 0,0000 em português. Será que eu posso mexer no meu celular e depois ir no cinema? E depois comer pipoca doce? É claro, minha filha. Você passou tanto tempo longe. Cabe de férias no avalim. É claro que você merece sofrer muito todo dia na praia, né? Agora, esse menino, esse menino, eu vou te contar, hein? Ele lava a louça, ele passa pano, ele faz tudo isso, mas faz tudo mal. Então, ele vai comer ração, dormir com o cachorro e... É isso aí. Pessoal, ninguém gosta de mim aqui. Por favor, se você gosta de mim, deixa o like nesse vídeo. Isso vai ajudar bastante. Mas agora eu tenho que bolar um plano para eu conseguir derrotar a minha mãe. Mãe, quero falar com você uma coisa. Seja preto. Olha, eu preciso falar um negócio urgente. Eu quero fazer exame de DNA. Eu acho que você não é minha mãe. Você me trata muito mal. Mas você já viu a tua cara? Já, diferente da sua. São dentinhos, são iguais aos meus. É verdade. Acho que é melhor eu não fazer, então, né, mãe? Não, quer saber o que eu vou fazer? Porque eu não sei se teu pai é o Ranioli ou o CatNap. O que que traz a senhora aqui? É que eu não sei, tô com vergonha. Não tenho vergonha não, sou médico. Tá, vou falar então. É o seguinte, meu filho, eu acho que ele não é meu filho. E eu acho que ele também não é, porque ele é muito feio. E eu sou linda. Então, mas, tire meu sangue e quero descobrir com essa medida de DNA. Deixa comigo, senhorita. Não vai doer nada, é a minha primeira vez. Calma, segura a emoção. É um pouquinho de sangue. Beleza, eu conheci sangue, eu consigo fazer o exame de sangue. E aí eu vou descobrir se seu filho é seu filho ou se você é uma traidora. É, você. Por que eu traidora? Porque você tem cara de traidora. Vai ver seu médico pedido. Não pode bater em médico. Ah, não, mas eu acabei de bater. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não vou fazer nada. Por isso que eu posso. Eu vou fazer o exame de sangue agora. Senhorita, acaba de sair o seu grande resultado do exame. E pelos meus cálculos... Você não tem filho nenhum, era só gajo. É, João, vai! Eu sempre soube, eu sempre soube. E pera aí, pera tudo. E a Ju? A Ju? É. Ela chegou falando que ela veio de viagem e falou que era minha filha. Você não tem nenhuma filha não, aqui ó. Ela tá dizendo zero, zero filhos. Ah, meu Deus. E agora? Ela me enganou aquela menina. Quer saber? Eu vou pegar aqueles dois cu e o Ju, eles estão zoando com a minha cabeça todo esse tempo. Eu também acho. Então trate de fazer algo contra eles. Vai embora. Ai, meu Deus. Eu acho que esse é o cu. O cu é você. Não, não. Sai daqui. Eu não quero falar com você. Sai, sai. Para de me bater. Não quero falar com você. Para. Eu não quero falar com você. Eu não quero falar com você. Ai, gente. Você quer falar comigo? Para de me bater que eu falo. Ai, eu não quero falar com você. Então eu vou continuar. Para com isso. Hã? Você não é filho da Miss Delight. Eu não sou filho da Miss Delight? Você não lembra de mim? Não. Alguém é você? A Ju. A Ju? Eu tenho uma lembrança. Uma vaga lembrança. Eu acho que eu estou lembrado. Ela é alguém que eu conheço. Você é quem? Gente. Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. Você foi enganado pela Miss Delight. Você não é filho dela. Você nunca foi. Olha o seu tamanho. Como que uma pessoa nasce com dois metros? É verdade. Isso é estranho. Eu só lembro dela sendo minha mãe. Então por isso que ela me trata super mal. Ai, por favor. Eu quero fugir desse lugar o quanto antes. Eu vim te salvar. Eu fingi que era filha dela também. Ai, eu vou embora. Vamos embora. Sai. Solta meu cabelo. Vamos embora. Vamos embora. Ui, vocês me pagam. Eu não acredito que vocês dois me enganaram. E morreu.